Por isso, permito-me convidar o corpo diplomático sediado em Brasília a buscar informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia eleitoral brasileira, não somente aqui no TSE, mas junto a especialistas nacionais e internacionais, de modo a contribuir para que a comunidade internacional esteja sempre alerta contra acusações levianas. A integridade e a fidedignidade das eleições brasileiras tem de ser demonstrada não por frases desconexas ou declarações vazias, mas por relatórios fundamentados de especialistas da matéria. Por essa razão, este Tribunal Superior Eleitoral instituiu a Comissão de Transparência Eleitoral e o Observatório de Transparência Eleitoral, iniciativas que reúnem dezenas de entidades fiscalizadoras e centros de pesquisa em tecnologia que buscam aprimorar e trazer ainda mais visibilidade à segurança de nossas eleições. Por essa razão, convidamos, de forma inédita e em diálogo com o Ministério das Relações Exteriores, vários organismos e centros internacionais para constituírem missões de observação eleitoral no Brasil. Uau!